Olá amigos e amigas, sejam muito bem-vindos ao canal TV Super Ideias. E hoje vamos descobrir um mundo de oportunidades no universo da marcenaria e do artesanato em madeira com essas ideias de pequenos objetos de madeira que podem impulsionar o seu negócio. Desde artigos decorativos até itens práticos do dia a dia, explore as possibilidades de lucrar enquanto trabalha com suas habilidades artesanais. Então se você busca maneiras criativas de ganhar dinheiro com projetos de madeiras únicos, você não pode deixar de assistir esse vídeo até o final. Muita ideia vai aparecer aí na sua telinha. Não perca a chance de transformar madeira, pallets, em um negócio lucrativo. Deixe aí nos comentários se você já produziu alguma peça decorativa de madeira, se você já reciclou pallets com sobras de madeira. E também deixe aí nos comentários de qual localidade você está nos assistindo, que eu vou mandar um abraço aí para você. E se você ainda não é inscrito no nosso canal TV Super Ideias, venha fazer parte do canal TV Super Ideias. Aqui você encontra muita inspiração para o seu dia a dia, para você não ficar perdido aí na internet procurando por ideias. E se você ainda não ativou as notificações também, ative as notificações, ative o sininho aí para você sempre ser lembrado quando a gente postar vídeos novos. Todo dia tem novidade aqui no canal, pessoal. E dê aquela força, pessoal, para a gente estar sempre trazendo conteúdos novos aqui. Deixe seu like aí, não custa nada, pessoal. Vai lá, aperta o botão aí de curtir. Dê aquela força para o nosso canal continuar sempre crescendo e trazendo conteúdos novos. E depois que você assistir esse vídeo, confere aí no link da descrição aí, ou está deixando aí na descrição do vídeo, o link do nosso e-book Iniciando no Artesanato em Madeira. Para você que quer começar nesse mundo do artesanato em madeira, da marcenaria criativa, mas não sabe por onde começar, é um e-book prático para você não perder tempo nos seus primeiros passos no mundo da art, marcenaria art criativa. E você, já se imaginou criando suas próprias peças decorativas de madeira, encantando a todos que admiram o artesanato rústico e o artesanato em madeira? Agora você pode transformar esse sonho em realidade, com o e-book Iniciando no Artesanato em Madeira, um guia completo e detalhado perfeito para iniciantes que desejam mergulhar de cabeça no fascinante universo do artesanato em madeira. Com este e-book você aprenderá as técnicas fundamentais desde a escolha da madeira até os acabamentos finais, com instruções passo a passo e ilustrações detalhadas e dicas valiosas para você ser guiado em cada etapa do processo criativo. Descubra as ferramentas essenciais e descubra como dar o acabamento como um verdadeiro artesão. Este e-book é muito mais do que um simples manual, é um convite para despertar sua criatividade. Com um valor simbólico inferior a de uma pizza, você terá acesso a todo o conteúdo necessário para iniciar no mundo do artesanato em madeira. Clique no link da descrição que está neste vídeo e confira mais detalhes. Clique no link da descrição. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto